Se você não tem livro para ler... Se você não tem livro para ler... Aaaaaii! Se lá você não usa livro! Vai, se você não usa livro para ler... Se você não usa livro para ler... Doe para outra pessoa ler. Aprender! Vai! Se você não usa livro para ler... Doe para outra pessoa... Aprender. Vai, repete só fala. Dói para outra pessoa aprender.